No arquipélago do Marajó, no Pará, foram anunciadas ações que vão beneficiar a população da região, como a entrega de mais de 15 mil ligações de energia elétrica e a criação de uma casa da mulher brasileira. As iniciativas fazem parte do programa Abrace o Marajó. Para fazer a energia elétrica chegar em todo o arquipélago do Marajó, localizado no Pará, o governo federal está investindo 569 milhões de reais. Ao todo, serão feitas 15 mil e 600 ligações nos 16 municípios da ilha. Já aprovamos o primeiro contrato para a instalação de 9 mil sistemas, cujas obras já estão em andamento. E assim que as famílias forem recebendo a energia, novos contratos serão firmados com a distribuidora equatorial Pará. Além da chegada da energia, o Pará vai ganhar duas unidades da Casa da Mulher Brasileira. Os investimentos nas unidades chegam a quase 6 milhões e meio de reais. E uma Casa da Mulher Brasileira pode chegar em qualquer município brasileiro que tenha necessidade. O Ministério da Cidadania também vai enviar 17 veículos para ajudar nas atividades de recebimento e distribuição de alimentos das propriedades rurais para as centrais da agricultura familiar. Entre as ações em andamento na região, a ministra Damaris Alves destacou o programa Abrace o Marajó, que, entre outras medidas, distribui cestas básicas e kits de higiene pessoal e está levando internet aos moradores da ilha. E esse comitê gestor também traz os prefeitos, a iniciativa privada e aqui a gente registra. E agradece o apoio e parceria da FIEPA, da FAEPA, da Associação Comercial, dos produtores rurais do arquipélago. Todos eles estão junto conosco nesse comitê. Mas os movimentos sociais, a sociedade civil, o terceiro setor também está presente.